Meninas e meninos, meus queridos, esse aqui é um galinheirinho, aqui os pintinhos, esse galinheirinho aqui é do meu irmão, e meu irmão foi trabalhar com meu esposo lá, onde ele tá e ele pediu pra me cuidar dos pintinhos dele, ele colocou esse galinheirinho aqui na serralheirinha aqui no fundo, ó os pintinhos, eu vou lavar aqui, os pintinhos estão muito custosinhos, vou ter que exercer cinco pintinhos, vou ter que em algum lugar, vou ter que lavar a coisa aqui dentro, porque eu fico com medo de eu sair aqui os pintinhos, então vou lavar esse galinheirinho, porque aqui tá pinte, não vai ter perigo desse, vou tirar esse trem daqui pra mim, lavar aqui, não dá pra lavar coisa aqui, porque eu tô com medo de eu lavar aqui e sair, tá muito calor, não vai ter importância de eu manhar eles um pouquinho não, não vou manhar eles não, vou lavar só, aqui onde ele tá, vou usar esse detergente aqui ó, porque tá muito apertadinho, aqui é pesado, eu não dou conta de virar, vou ter que lavar aqui sim, vou jogar bastante detergente aqui, meu irmão diz que eu posso lavar com esse aqui dentro, tô com medo de eu tirar eles, não dá conta de coelho, então vou lavar esse cantinho aqui, pra ele ficar aqui dentro, vou lavar esse cantinho, porque foi tudo lá pro cantinho, eu tenho que lavar né, não pode deixar aqui não, foi lá pro cantinho, tá manhando só o pezinho desse, mas vou ter que tirar eles, já montrei ali pra me tirar eles e já volto, eu arrumei esse trem aqui ó, vou pôr eles aqui dentro, porque tá manhando eles, vou pôr eles aqui dentro, até eu lavar aqui, eles tá querendo sair, aqui tá bonitinho, vou pôr eles aqui dentro, pra eles não saírem, não vai sair não, quietinho aí, tô com medo de eles sair, deixa eu pôr os trem tampando aqui, pra cair eles não saem, quietinho, pegar os outros, aqui outro pintinho, ó tá saindo, quieta aqui, ai meu Deus, eles estão saindo, vou ter que arrumar um trem aqui, que eles estão saindo, vou pôr um pouquinho pra eles não saindo, vai pra lá, ai eles querem sair, tem coisa aqui pra me lavar aqui, deixa eu jogar o outro pra cá, ai, tá molhando, ai, tá molhando, que difícil que pegar esse, que difícil que eu tô te, ai que gente trabalheira, meu Deus, vai pra lá, vai pra lá, olha o Dodd latindo, o Dodd tá me latindo pra querer pegar esse, deixa eu jogar a agulha e presença pra cá, tá ruim pra pegar esse, o Dodd. O Dodd, o Dodd vai pra lá meu filho, pra pegar eles não, não eles morrem, tem que pegar os outros, pra moer eles, ai meu Deus, que dificuldade, peguei outro, tem que lavar aqui, não pode deixar isso na sujeira, falta outro esse aqui é escandaloso, deixa eu pôr ele aqui agora eu consigo, não sujou tudo, mas tá bom, agora eu vou lavar aqui fica melhor pra mim lavar, porque ele não tá deixando, eu queria chegar esse viveiro pra ali meninos, mas não tem jeito, tanto jeito que eu vou delejar pra mim chegar ele pra ali, não tem jeito, então tem que ir lavando assim vou ter que buscar mais água, ele enxuzou tudo vou fazer uma água de, aqui é muito apertadinho, por isso que eu tô filmando assim, mais de perto, esse viveiro é muito pesado, não tem jeito que eu tirei daqui então tem que lavar assim, jogar a agulha de cá pra lá eu vou lá buscar mais água, vou ter que passar pra cá pra mim ir lá buscar mais água, já volto aqui é muito apertado, tem uma carretinha aqui, e o viveiro tá aqui, e aqui é o muro, não tem como eu rastar o viveiro, porque o viveiro é pesado, e a carretinha que tá aqui, que ela é muito grande então vou ter que lavar desse jeito, então vou ter que lavar desse jeito aqui, espremido, porque tem que lavar aqui, porque senão o sentinho não pode ficar no sujeiro, senão junta mosca, fica mais no sujeiro aqui, né, então, e se eu tiver jeito de eu rastar era melhor pra mim, mas não tem jeito de eu rastar ele, porque eu tenho que lavar assim, ele já tá ficando com a linha, pois tá estregado dentro de cá tá muito apertado aqui pra mim, vou ter que criar a cabeça aqui dentro, estregado eu esqueci de falar pro meu irmão rastar ele mais pra cá, eu tô aqui bem espremidinha, então agora eu vou deixar aqui pra pôr ele de novo aí, tô lavando aqui bem lavadinho, porque senão faz até mal pros pítulos e hoje é domingo, e eu pensei que eu vou aproveitar, que é mais cedo, que eu tô com mais tempo pra lavar o viveirinho quer dizer, eu vou contar quantos pintinhos que é, que eu até esqueci quantos pintinhos que é, mas agora ficou limpinho aí tá fazendo muito calor, e aqui tá fazendo muito calor, agora enxuga, pra pegar mais água porque não pode deixar isso na sujeira, né, aí ficou limpinho lá dentro, porque não tem jeito de eu filmar lá dentro não sei dizer, mas ficou limpinho, deixa eu pegar e soltar, se tivesse uma mangueira ou se o meu irmão tivesse chegado dessa carretinha pra lá ficar melhor pra me lavar esse viveirinho e esse viveirinho é esse que faz aqui na serraleria, aqui o sol tá muito quente e vai enxugar rápido, porque tá muito calor, eles é aqui esse pintinho de grande então igual eu falei, aqui o muro, ele colocou ele muito encostado no muro e ele é pesado, eu não dou conta de rastar ele sozinho, juntou meu irmão e meu esposo pra pôr ele aqui nesse cantinho, pra não atrapalhar aqui na serraleria e aqui tem uma carretinha muito grande, então eu tenho que lavar aqui espremidinho porque tem que ser assim, aí ficou limpinho aqui dentro, graças a Deus agora eu vou pegar os pintinhos pra gente, eu vou pegar esse, pôr comidinho, pôr águinha pra eles e agora a água escorre, e essa água escorre sozinha, está com muito calor e eu vou pôr eles lá aqui ó, esse aqui é unta que está bonitinho, vou pôr eles lá que logo ali já está escorrendo, tadinha, está com muito calor é dois três, esse está quentinho três pintinhos ó o Dodd querendo comer eles o Dodd está ali, o Dodd não o muro está ali, porque aqui ó tem uma tela e meus cachorrinhos estão de lá deixa eu ver quanto que eu contei quatro esse é cinco cinco pintinhos seis pintinhos está tudo com o papinho cheio, ó o papinho deles eu tratei deles mais cedo agora aqui fica a comidinha deles, ó vou arrumar a comidinha deles e pôr pra eles tô com cuidado agora eu vou lavar a vozinha d'água esse aqui é a vozinha de pôr água pra eles eu já 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 vou buscar a água eu tenho que passar nesse cantinho aqui ó eu vou buscar a água e já volto tem que ser nesse cantinho aqui onde eu vou pôr a aguinha deles, ó eu tenho que passar nesse cantinho aqui espremidinha aqui a aguinha deles vou pôr a aguinha deles e aqui meu irmão deixou a raçãozinha pra mim pôr pra eles então eu vou pôr um tiquinho de raçãozinha pra eles aqui a vozinha ó, esse aqui tá querendo comer, tadinho então vou dar ó a raçãozinha deles vou dar a raçãozinha pra eles vai pra lá, meu tiquinho aqui ó vai comer e eu não vou pôr muito não porque esse tá com papinho muito cheio eu já tinha colocado mais cedo pra eles comer então eu não vou pôr agora não aqui sabe que esse tá bonitinho, ó ó tanto que o papinho dele tá cheio o papinho desse tá muito cheio, ó ó o papinho dele tá bonitinho o seranguinho o meu cachorrinho tá aqui ó de cá aqui doidinho pra comer eles pode não, dode pode comer eles não igual vou fechar aqui vou fechar aqui vou acabar de arrumar aqui arrumar a comidinha deles esse tá aqui na sombra esse tá tá aqui nesse viverinho mas esse tá na sombra esse aqui é dos material daqui da serraleria aí meu irmão trabalha aqui com nós pegou e fez esse viverinho pra ele criar esse pintinho então eu lavei aqui pra não juntar a mosca né? que se deixar junto a mosca mas eu consegui lavar esse vídeo é rapidinho que eu tô fazendo é só pra mostrar pra vocês aqui o galinheirinho e que eu tô lavando o iserinho os pintinhos tadinho porque não pode deixar esse sujo e sem comer não né? tem que dar a água pra esse tadinho porque esse também tem fome né? não pode judiar não a gente tem que cuidar bem cuidado então hoje é domingo e meu esposo que vai vir hoje eu tô feliz que vai vir então eu tô muito feliz então fica todo mundo com Deus tô por raçãozinha fica todo mundo com Deus um beijão beijinho no coração de todo mundo todo mundo tem um domingo abençoado então um beijinho no coração de todo mundo e até os próximos vídeos agora eu tenho que passar no cantinho aqui de novo e aí e aí e aí